Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é já em São Moraes. Tô ali, pessoal! Quente aqui, tipo bicho, 25 graus, pra nós 25 graus é muita coisa. Pessoal, estamos em Capão Alto, indo sentido reserva, uma casa muito antiga, muita casa de madeira aqui no Capão Alto que nós temos. Pessoal, aqui o colégio Emiliano Ramos, o colégio que o JJ estudou. O último ano que eu estudei aqui, em 1997. Meu Deus! Tem um primo meu que fala, né, que quando a gente começa a lembrar coisas de 15, 20 anos atrás, a coisa tá feia. Não, a coisa não tá feia, a coisa tá... Isso aqui, umas rodas aqui. É sinal que, na verdade, a gente tá ficando experiente. Essa que é a verdade. Pessoal, estão meio de sentido reserva aqui. E você tá de carona com o JJ88, gente. Nós vamos sair lá do outro lado. Lá no Kersia. Se você conhece Kersia, deixa um comentário pra nós. Aqui é um loteamento novo, que tá saindo em Capão Alto. Com o bolão sobrado de madeira. É muito comum aqui pra nós, muitas casas de madeira. Olha que lindo, gente. Olha, meu Deus do céu, olha. E você é de carona, num lindo dia como hoje, você é de carona com o JJ88, gente. Meu Deus, é muito gratificante a gente estar aqui com vocês. Estamos felizes, satisfeitos de ter você aqui. E nós vamos juntos aqui, gente, contando história, viajando junto, conhecendo um pouco das estradas que o Jaison anda. Eu tô aqui pertinho de casa. Ó, vem um nervoso lá da frente. Então vamos dar um lado pra ele, gente. Vem um nervoso da frente. Entendi, aqui é o JJ que anda assim, né? Meio nervoso, né? Então, gente, eu tô feliz, contente, agradecido de estar aqui com vocês. Estou aqui nesse dia de hoje, tranquilão, sabe? Tô muito tranquilo por a gente poder compartilhar um pouco da vida, compartilhar histórias, sabe? É um compartilhar sem fim, sabe? Esse canal, esse JJ aqui. É um compartilhar sem fim. Você pode ver que... Você veja bem o quanto que... O quanto as pessoas que vivem no sítio, que vivem na roça, elas sempre tiveram certo. Pra tu ver o volume de pessoas pensando em vir pro sítio. Se você tá pensando em vir pro sítio, deixa um comentário aqui. Que verbalize as suas intenções, sabe? Aqui provavelmente ninguém vai te conhecer, porque nós estamos falando pro Brasil e pro mundo. Então é importante você verba... Vai mexer na boca aqui. Você verbalizar o que você quer fazer da vida futuramente, porque você vai criando a sua realidade a partir do que você pensa, do que você fala e do que você faz, sabe? Então aí você vai criando essa realidade. Gente, essa região do Capão Alto, ela é meio que intacta. Ela não tem assim muito... Aqui é soja. São... Aqui é agricultura familiar. Pequenas propriedades, sabe? São bem pequenas... Pequenas coisas que tem aqui, sabe? Então nós estamos aqui andando. E você vem de carona. Vamos junto aqui. Nós vamos sair lá do outro lado. Nós vamos sair lá no Quircia. Acho que a gente demora uns 15, 20 minutos pra fazer essa travessia aqui. E você, JJ Raiz, vem com a gente. Então, gente... Possivelmente... Isso aqui é o penúltimo, talvez o último vídeo deste ano de ir andando na estrada e de reflexão, assim, né? Então, estamos virando aí pra 2023. Já quero desejar pra você aí um 2023 abençoado. Um 2023 que... Olha aqui. Eu espero que 2023 seja o melhor ano da sua vida. Que você tenha muitas realizações. Que você tenha muitas coisas... Que você ganhe muitos presentes. Muitas coisas boas da vida, sabe? É isso que eu desejo pra você. E eu acredito que é isso que você terá, sabe? Então, se você quer... Olha que casa bonita essa aqui, gente. Vou parar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é o Eliel, que mora aqui, ó. Ele é amigo do Universinho e ele mora sozinho nessa casa aqui. Aí morava... Aqui é muito comum, né? Essas casas. Essas casas aqui, elas... Na verdade, elas encantam, né? Elas encantam. Então, gente. Você veja bem. Nesse momento de 2022... Já foi, né? Olha que sombra. Que céu lindo, né? Já foi. Sabe? Assim... Não tem muito o que fazer mais, sabe? Essa casa lá, cara, que eu vou conseguir uma imagem aqui. Eu acho ela muito bonita. Até pra me aproximar pra vocês. É... Olha só. Aqui. Olha que imagem, gente. Que é essa serra que tá ali. Olha só. Isso é uma natureza intocável, né? Então, nesse momento de 2022... Estamos antes do Natal, tá? Hoje é 22... 22 ou 23? Hoje é sexta, 23. Então, gente. Não temos mais o que fazer. Não tem muito o que fazer mais em 2022. Então... E eu acredito... Se você quer fazer alguma coisa, assim... Olha que bonito aqui. Se você quer fazer algo de diferente pra 2023... Eu acho que você tem que ser diferente. A mudança tem que partir de você. Ah... Se eu... Ah, o meu objetivo, por exemplo, é emagrecer. Não tô falando que o meu seja. Entendeu? Eu já perdi cinco. Porque eu quero perder mais cinco ano que vem. Até o meio do ano. Então... Então... Se você tem, assim, um objetivo de emagrecer, pessoal... Ah... O que que eu preciso fazer? Não é só emagrecer, entendeu? Você precisa de um... Você precisa de participação. Você tem que ir pra cima. Ah, eu quero começar o meu processo de planejamento pra vir pra roça. Então... Tem que se planejar. Porque vir pra roça não é fácil. Aqui na roça não se vive de amor. Ainda mais uma pessoa que nunca pegou no pesado. Sabe? Aqui... Aqui realmente, gente... É... É pegar no pesado mesmo. Sabe? Então eu acredito que... Sabe? O que você quer pra 2023... Você tem que ser a mudança. Sabe? Você tem que ser aquela mudança que você quer. Você não pode... Você não pode fazer... Pessoal... Fazer aquilo que você... Que você pensa. Sabe? Como é que eu vou dizer? É... Não é só pensar. Você tem que... Você tem que ir pra ação. Sabe? Você tem que... Eu acho que tá na hora de você ir pra ação. Aqui, ó. Aqui eu já filmei. Aqui é dos moranguinhos e tal. Olha só. Então, gente... Eu acredito assim que... Se a pessoa quer... Aqui pegamos um som daí no rosto. Então, se a pessoa quer fazer algo de diferente... Gente, não tem jeito. Tem que participar a ação. Ah... Já. Isso eu quero mudar de emprego. Eu quero... Sabe? A gente muitas vezes... E aí a gente faz um monte de plano. Faz um monte de promessa. E às vezes na virada do ano. E não concretiza nada. Então, eu acho que... Uma sugestão pra vocês. E pra mim também. Uma vez eu fazia um monte de plano na virada do ano. Eu vou parar aqui e quero filmar porque é muito bonito. Olha. Olha que bonito que é aqui. Olha aqui, ó. Vou dar uma girada pra vocês aqui. Olha que as matas lá. Olha a esquerda. É muito lindo. Umas matas fechadas dessa aqui. E aí se você quer, gente. Fazer alguma coisa especial. Deixa eu dar pra... Ah, aqui ficou melhor. Se você quer fazer alguma coisa, gente. Especial da sua vida. Planeje menos e faça mais. Tá? Essa é a grande dica que eu dou pra vocês. Talvez a dica de olho. Sabe? Planeje menos e... Execute mais. Ah, eu queria quatro... Eu quero... Quatro e cinco coisas pra dois mil e vinte. O ano que vem. Tipo, esse homem aqui pediu pra mim passar aqui. Pra mim filmar na casa dele. Vou passar aqui pra ver se nós achamos ele. Aí eu vou fazer um vídeo aqui. Eu vou fazer um vídeo aqui com ele. Me dando uma prózinha com ele. Vou chegar aqui. O portão tá aberto. Eu vou chegar. E aí, gente. Então, se você quer alguma coisa pra dois mil e vinte... Pra dois mil e vinte do... Pra dois mil e vinte e três. Planeje menos as coisas e execute mais. Tá bom? Eu vou chegando aqui. Se o homem tal não tá, não sei. Mas aí você vai saber depois que eu sair. Daqui a alguns instantes eu volto. Pra falar contigo. Beleza? Você vai comigo aqui, pessoal. Decidiu que não vou desligar a câmera. Se ele sair, a gente para e começa de novo. Se não... Vamos fazendo a volta aqui. Tá chegando o homem ali. Parei de gravar. Fala, pessoal do canal. Então, vamos junto aqui, gente. Do céu, show de bola. Fizemos um vídeo aqui com o seu Davi. É lindo, gente, aqui. Esse lugar dele. Meu Deus do céu, gente. Um privilégio viver aqui. E foi muito legal e engraçado. Ele tinha falado comigo já há muito tempo. Vai lá, me fazia uma visita. Vai lá filmar meu sítio. Faz dois anos que eu tô lá e tal. E aí, agora, graças a Deus, deu certo. Deu certo. Sabe? As coisas, gente. Ela tudo tem o seu... Tudo tem o seu dia certo de acontecer, sabe? E... E hoje chegou o dia do homem. Filmamos. E deu lindo, sabe? Deu lindo. O sol. Tava batendo esse sol aqui, gente. Esse sol maravilhoso. Tava batendo ali. Ali, ó. O seu Antônio. Uou! O seu Antônio. Gente, o seu Antônio aqui. Eu já filmei ele. É aquele homem que tem 24 irmãos. Até quero voltar. Em breve, aqui na casa dele, fazer um... Fazer uma reportagem pra ele. Porque é muito legal. Ele é muita gente boa. Ele canta na igreja, gente. E ele é uma pessoa que tem a vocação da música, sabe? Show de bola. Gente, então vamos seguir na nossa jornada. Vamos sair lá no Quercia. Aqui é o falecido João Almado. Quem mora aqui é o Norival. O cara é muito amigo, gente. Muito amigo nosso. Uma pessoa muito boa. Um dia aí. Nós vamos filmar ele ainda. Mais à frente aqui. O cantor das andorinhas. O Carlão da Reserva. O Carlão da Reserva, gente. Eu já filmei ele. E é muito... Ele é muito bacanão. Ele é muito legal. Então nós vamos... Nós vamos... Você tem que falar de boa. E aí nós vamos... Nós vamos fazer no Carlão aí. Qual que é a gente? O Carlão, gente. É o cantor das andorinhas. Ele é... Ele é um cantor aqui da Reserva. Ele toca um pandeiro e canta. Até eu já postei lá na outra rede social nossa. Ele cantando. No YouTube eu já postei ele cantando, gente. Porém, ele... O filho dele também, com o Cavalo. Ele fez um monte de sucesso e tal. Mas... Porque imagina, gente. Aqui no JJ. Pra você que tá aqui de pouco. Já são quase 1.200 vídeos. Imagina. É chão 1.200 vídeos, né? Eu gostaria que em 2024. A gente chegasse nos 2.000 vídeos. Né? Então a... Nossa, a gente... Gente, vocês do outro lado. É um privilégio vocês estarem vendo isso aqui. Que eu tô vendo hoje. Meu Deus. Aqui é a igreja de São Miguel da Reserva. Que nós falamos, ó. E aqui é o Carlão. O cantor... O cantor da Zandorim. Foi muito legal que o pessoal falou que no vídeo dele, do Carlão, o menino dele, ele era um de 4 anos que tava andando a cavalo e tal. Menino... Menino de ouro. Ó, gente. Gente, tão bem tranquilo. Manhã cedo vamos pra barracão no Rio Grande do Sul gravar. Duas horas e meia daqui de casa. Mas estamos bem... Bem em paz, sabe? Estamos bem em paz. Vamos lá, vamos fazer bastante reportagens boas. Assim, eu tô numa energia boa. Eu tô... Eu dei uma descansada, gente. Sabe por quê? Porque eu contei aí esses dias, 12 finais de semana, que eu não fiquei... Não tirei nem um dia, nem meio dia pra descansar, sabe? Então a gente, às vezes, precisa. Dei uma relaxada aí, tô mais tranquilo. Uma casa bonita aqui. Acho que essa casa aqui é do seu veneno. Então... E é normal, né, gente? Na roça, no sítio, as pessoas têm apelido, né? Então o meu pai é Toco. Seu Toco. O meu avô... O meu avô era... O nome dele era José, né? Mas o meu avô era Zeca. Todo mundo conhecia o meu avô por Zeca. Isso é uma coisa bem... Bem natural, né, gente? Uma coisa assim, bem... Bem natural. Algum apelido na roça, né? Então... Então as pessoas... Até como na escola, né? Antigamente se tinha muito apelido, né? Eu lembro que o meu apelido era do sítio. Porque eu estudei um período na cidade. Na cidade de Lages, que era uma cidade um pouco maior. 150 mil habitantes. E eu ia daqui do Capão Alto. E aí, gente... E aí, porque eu ia do sítio... Ah, onde é que você mora? Eu moro no sítio. As crianças... Ah, eu moro no bairro tal, no lugar tal. E aí, gente... Ah, eu moro no sítio. Aí, pronto, né? Pegou o apelido do sítio. Ficou, né? E aí o período que eu estudei naquela escola... Não era nome, era do sítio. E hoje... E hoje... Hoje eu acho que chega a ser até um glamour... A pessoa morar no sítio, sabe? Tem aquela... Ah, os meninos da pecuária, não sei o quê e tal... Então, tem esse status, né? De morar no sítio. De morar no sítio. Tem o status, né? De ser menino da pecuária, da... Do agro, né? Os meninos do agro, uma coisa de sentido. Tem status nisso hoje, né, gente? Então, não vamos negar que tem... Que não tem, porque tem. Eu vou aqui, aqui embaixo... Essa propriedade aqui... Deixa eu ver se eu vou conseguir filmar daqui... Não, eu vou fazer a questão de... De fazer uma quebrada aqui... Gente... Aqui... Que eu vou conseguir filmar pra vocês. Gente, essa aqui é uma das propriedades mais lindas... Eu vou parar o carro e vou mostrar pra vocês. Essa propriedade aqui era do padrinho do meu pai. Seu... Não sei de quem que é hoje. Era do... O padrinho do meu pai, seu Antenor Pires. Ele vendeu aqui e foi lá pro... Pro Mato Grosso, pra... Deixa eu ver o nome da cidade, meu Deus. Jardim, perto de Guia Lopes da Laguna. E ele vendeu aqui e foi pra lá e tá tudo certo. Ele tá muito bem lá. O Antônio Carlos, que é o... O filho dele, que assiste nós, o Juarez. Um abraço pra vocês aí. Olha aqui. Aqui era a propriedade onde eu vinha na minha infância. Porque era o padrinho do meu pai, que era dono aqui. Olha lá, gente, que bonito que é aqui, ó. Olha lá. É uma casa cercada de pedra. Esse lago. Essa árvore grande que vocês estão vendo lá da casa é um pé de carvalho gigantesco. O dono dessa casa, se estiver assistindo esse vídeo, me chame pra me gravar que eu vou com o maior prazer. Porque é um lugar muito lindo. Olha só, gente, ó. É uma das propriedades, pra mim, aqui da região mais bonita. Não sei de quem que é hoje. Era dos Chaves. Não sei se é ainda. É um lugar muito bonito. E ali pra trás, ó, tudo esse campo aí, que era 160 hectares na época. Olha, ó, pra trás foi enchendo de pinheira americana. Acho que ficou só essa frente aqui, ó. Se encher. Lindo, né? Meu Deus, gente. Vou tirar uma foto aqui pra mim pôr de capa do vídeo. Sem dúvida nenhuma. Assim, olhando de longe já é lindo e de perto é muito mais. Eu espero que um dia, gente, o pessoal me chame pra mim vir filmar, pra me mostrar pra vocês a beleza. Você tá me vendo ali? A beleza que é essa propriedade aqui. Pessoal, vamos descendo aqui. A gente aqui tá ligando o carro com a mão esquerda, né? Pra poder não perder nada pra vocês. Opa, soltar o freio de mão aqui. Tamo aí, gente. Tamo aí, aqui, feliz da vida. Fazendo o que a gente mais ama, que é filmar sítio pra vocês. Nossa, gente, é uma alegria, então, a gente poder compartilhar. Eu, uma vez, eu peguei um lote de 10 vacas aqui. Meu pai comprou do Edson, que era filho do seu antenor. 10 vacas e a gente levou tocado lá na fazenda Capão Bonito. Mais ou menos, gente, uns 20 quilômetros. Sabe, deu 20? É, 18 quilômetros tocando. 10 vacas de cria. A gente colocou nesse corredor e fomos bater lá. Eu, gurizão, eu tinha 15 anos na época, eu nunca me esqueço. E eu, de ponta a ponta, passei por dentro da cidade de Capão Alto, tocando aquela tropa de 10 cabeças. A gente é uma satisfação, é uma alegria a gente poder... Poder, assim, compartilhar com vocês essas nossas andanças. E a gente muito feliz, muito satisfeito em levar isso, sabe? Beneficiar, sabe? Fazer o bem. Esse canal aqui tem feito o bem pra tanta gente. Teve uma pessoa hoje que me falou, Ah, Jaysson, você esteve filmando o sítio, o sítio valorizou. Gente que colocou alguma coisa pra vender, que vendeu tudo. Sítio que foi vendido através do canal. O que mais? Gente que comprou o sítio através do canal. Gente que veio pra... Então, eu acho que, gente, é um benefício, assim, pra todos, sabe? Isso é um benefício coletivo, não é um benefício só pro Jaysson, pro JJ. É um benefício pra quem assiste. O quanto faz bem as pessoas assistirem um vídeo desse, sabe? As pessoas, assim, nesses vídeos de estrada. Como as pessoas se sentem bem, as pessoas se sentem de carona. Quem sabe um dia nós não vamos ter médicos receitando, assistindo os vídeos do JJ, né? Assistindo os vídeos do JJ pra... Como é que eu vou dizer? Pra inspirar as pessoas a viver melhor. Inspirar as pessoas a ter mais vida, ter mais saúde, ter mais qualidade de vida, né? Então, eu tenho certeza, gente, que isso... Isso eu acho que vai acontecer. Médicos pedirem pra assistir o JJ. Médicos pedindo pra assistir o JJ pras pessoas terem mais qualidade de vida. Acho que não falta muito isso. Se não tem um médico aí assistindo, já pode aceitar. Vai ter muita gente assinando embaixo aí. Pessoal, a gente tá chegando no assalto aqui. Pessoal, eu peço pra você, se tá do outro lado aí, deixa o like pra nós. Compartilhe. Se inscreva aqui, ó. Aqui, ó. Tio Nilf. Se inscreva aqui no nosso canal e vem com a gente. Que aqui é cheio de vídeo e é assim. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link aí pra vocês de outro vídeo nosso do Sítio da Roça. Gente, é só clicar e assistir, tá bom? Gente, muito agradecido. Muito obrigado por tudo. Tamo junto aí. Tchau. Tchau.